Olá, somos o time RecicleJá. Se sabia que segundo uma pesquisa feita pela Enlurme em 2020, foram recolhidas 45 mil toneladas de lixo domiciliar mensalmente no Recife, o suficiente para encher 10 outras piscinas olímpicas? Todos os anos são retiradas 42 mil toneladas de lixo dos 99 canais do Recife. A coleta de lixo reciclável no Recife é feita em 66% dos bairros, a coleta anual de material reciclável é de 2.795 toneladas, destinadas à cooperativa de catadores. O lixo jogado nas vias públicas evidencia a falta de conscientização de uma parte da população na conservação do meio ambiente. Podemos observar que alguns não sabem exatamente como, onde e por que reciclar. Conforme os dados observados, e ao DS-12, elaboramos um website com o intuito de mapear pontos de coleta de materiais recicláveis, promovendo ações para estimular a reciclagem e outros assuntos relacionados, mostrando sua importância e seus benefícios. O mapeamento permite que os usuários possam encontrar pontos próximos de onde residem para fazer o descarte dos materiais de forma seletiva. Para pôr em prática, os projetos serão feitos em parcerias com as prefeituras, cooperativas de reciclagem e empresas de sucata. Nós somos o RecicleJá, equipe do Hackathon Sofitex Recife. Reciclar salva vidas!